Além disso, em algumas regiões mais privilegiadas, como por exemplo Salvador, agora tem dois eventos, se a gente contar o RoadSack Salvador, a gente tem também o evento que é o Nubite, ou a Nubite Conference, que é um evento fantástico, é um evento fantástico organizado por uma galera que joga muito duro para que o evento aconteça com ou sem patrocínio, a galera bate bastante para que a coisa aconteça. E desde que iniciou, eu não perdi nenhuma edição, nem pretendo perder, é um evento incrível para quem está em Salvador ou região. Então, eu diria que no Nordeste a gente já tem esses dois eventos, fora existe um terceiro evento que acontece em Natal no Rio Grande do Norte, chamado Security Day, organizado pela Qualitec, que é muito legal também. Eu fiquei impressionado com a qualidade do evento, de verdade, porque é um evento de um dia, organizado por uma empresa, sei lá, duas, três, quatro pessoas, uma equipe pequena, e eu fui lá, assim, no ano passado, fui lá para ver como é que era, estamos no ano retrasado, para ver como é que era, e eu fiquei impressionado com a qualidade das palestras, com a organização do evento. É um evento de um dia pequeno, mas vale muito a pena. Então, de novo, se você também está no Nordeste, está numa região, mesmo que você não more em Natal, ou more fora do Rio Grande do Norte, vale a pena checar esses três eventos. Fiquei sabendo que esse ano também vai acontecer um evento em Belém. Então, é um evento aí que, quando tiver o link, eu vou colocar aqui embaixo, mas um pessoal que eu conheço lá falou que vai rolar um evento também de segurança em Belém, além do próprio Roadsec, que também tem em Belém. Inclusive, é em março agora, de 2017, a edição vai acontecer em Belém. Enfim, eu não tenho certeza se é em março, mas eu confiro aqui. Mas, de qualquer forma, eu acho que o Brasil está muito bem coberto de eventos de segurança. Falando um pouquinho de eventos de... Ainda tem mais um que é o de BH, não dá para esquecer, o BREC, que é um evento também que chegou para ficar, o pessoal também tem várias dificuldades com a organização, na questão de patrocínio e tal, não sei o quê. Essas regiões fora do Eixo Rio-São Paulo são bem mais difíceis de atuar, do pessoal conseguir colocar os eventos para rolar, mas vale muito a pena. Tem muitos eventos, como o Show The Sheriff, por exemplo, que é outro fantástico em São Paulo, eles aproveitam os palestrantes, que são em datas próximas. Em São Paulo, por exemplo, o Show The Sheriff, Hackers2Hackers, o SassiCom compartilham de vários palestrantes que dão as palestras em todos os eventos. O BHAC aproveita alguns internacionais também. Enfim, depende muito da data. BHAC e B-Sides, BHAC e B-Sides. A gente tem evento agora sobrando. Então, eu acho que não há mais um problema em número de eventos. Se você viu o meu vídeo que eu falei sobre relacionamento, você vai ver que evento é uma coisa que eu considero muito importante, de ir, de estar, de conversar com as pessoas e tudo, e de assistir as palestras também, fora os eventos de TI. Aí eu gostaria de destacar três eventos. Um é o Fórum Goiano de Software Livre, que tem uma trilha de segurança, tem muita gente de segurança que vai lá também, mas o Fórum é sobre Software Livre. E, como vocês sabem, o Software Livre é uma área incrivelmente vasta e essencialmente dedicada. O pessoal do Software Livre é muito dedicado a quem está começando a ensinar, a aprender. É uma comunidade fantástica. Então, para quem é de segurança, para quem não é de segurança, não importa. É um evento que precisa estar. Um outro que eu gostaria de dar um highlight aqui é o Latino Air. Latino Air que acontece em Foz do Iguaçu. Esse evento é incrível, super bem organizado, cheio de minicurso. Tem um monte de gente de segurança lá, tem um monte de gente de Software Livre das antigas lá, dando minicurso. O Júlio Neves, que a gente entrevistou no primeiro Papo Binário, está sempre lá e tal. Então, assim, são eventos incríveis. E um outro evento que eu queria dedicar, já em homenagem ao nosso curso de IC, eu queria falar sobre, é o evento que tem o Encontro de IC e IC++, que acontece às vezes em São Paulo, às vezes em Rio, mas também de forma anual. Também vou deixar o link aqui. Que é um evento exclusivo para programadores de IC++. Então, todo o conteúdo é em cima disso. Mas vale muito a pena participar se você tiver afim de conhecer mais sobre IC. Principalmente sobre IC++, a maioria da galera programa mais em IC++ do que IC, num aspecto mais comercial. Mas vale muito a pena. Um monte de gente muito boa, uma galera, uma vibe incrível, um evento pequeno, mas de qualidade incrível. Bom, esses são os eventos que eu queria falar sobre. Não significa que os outros eventos não sejam bons. É só que ou eu não lembrei, ou eu não fui, e eu não posso dizer. Mas esses eventos eu acredito que é necessário estar. Tem outros, tem várias edições do FliSol, tem Debian Day para a galera que curte Debian, tem os Slack Show para quem curte Slack. O evento não está faltando. Tem o BSD, a galera do FreeBSD que rola no Rio de Janeiro. Fora as semanas de computação que as universidades oferecem, enfim. Eu acho que o que falta agora é as pessoas de fato se aproveitarem desses eventos, e irem e saírem da toca, como eu falei no vídeo do relacionamento, e praticar o networking. Então, não deixe de perder esses eventos. Eu sei que se você já conhece esses eventos, vai ser um pouquinho mais do mesmo ver esse vídeo. Mas se você não conhece, saiba que tem uma lista gigante, e eu vou deixar a lista aí na descrição, que está lá. A galera esperando por vocês. Alguns são gratuitos, outros são caros, outros são baratos, mas todos são acessíveis em algum ponto. Beleza? Então valeu, até o próximo. Abraço.